Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a nomeação dos dois juízes para o TSE que o Lula fez ontem, né? Vocês lembram, isso é o que o Alexandre de Moraes estava esperando para tentar tornar o Bolsonaro inelegível. Na composição anterior, como haviam dois ministros que foram indicados por Bolsonaro, e na verdade não tem crime nenhum para tornar o Bolsonaro inelegível, o Alexandre de Moraes achava que não ia conseguir isso. Agora ele acha que consegue com esses ministros indicados pelo Lula. Mas o que está chamando mais atenção da história é que Lula escolheu dois homens. Não pode? Sacaneou as feministas? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por desempregado do Estadistão, porém Ancap, atropelei o Peter no GTA IV e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. O STF definiu... Como é que funciona esse negócio do TSE? O TSE tem sete ministros. São três do STF, dois do STJ, esses o Lula não tem o que dizer, e tem mais dois que são advogados escolhidos a partir de uma lista quádruple criada pelo STF. Então o STF escolhe quatro nomes de quatro advogados, pode ser qualquer advogado, podia ser eu. Não podia ser eu porque não ia me escolher, mas enfim. Escolhe quatro advogados qualquer e aí o Lula escolhe dois desses quatro e eles ganham o cargo lá no TSE, né? E aí o que que fez? O TSE escolheu uma lista equalizada, né? Dois homens e duas mulheres. O André Ramos Tavares, Daniela Borges, Edilene Lobo e Floriano de Azevedo Marques. Um desses caras aqui, se não me engano, é o Floriano, tá? Eu não tenho certeza não. Um deles era benzido pelo Alexandre de Moraes, era a indicação do Alexandre de Moraes. Aí, ou seja, esse ganhou a vaga. O Lula não ia ter coragem de tirar a vaga do cara do Alexandre de Moraes. Mas havia a expectativa por parte das feministas que a outra vaga ficasse com uma das mulheres, né? Pra equilibrar, né? Pra dar a igualdade social, a igualdade de gênero e coisa e tal, que a esquerda prega tanto, né? Só que, pô, vocês sabem, né? Essas coisas todas que a esquerda adora falar, né? Igualdade de gênero, racismo, não sei o que lá, não sei o que lá. Tudo isso é só conversa pra esquerda. É só pra conseguir seu voto. Depois que eles estão na foda-se você, foda-se ecologia, foda-se meio ambiente, foda-se igualdade de gênero, foda-se essa porra toda, eles não tão nem aí. O Lula não tá nem aí pra essas coisas. Isso é só conversa. Essa coisa toda da esquerda, a esquerda é só conversa. Não querem nada com nada. Não é à toa que eles escolhem as pautas sendo aquelas que simplesmente são mais fáceis do povo entender e ficar do lado, né? Se o cara tem que pensar um pouquinho pra entender que, caramba, olha só, direito trabalhista tem um problema, porque acaba prejudicando o empregado por outro lado, aí o cara é difícil de entender, as pessoas não entendem. Então a esquerda vai pra coisa mais fácil. Enfim, nessas coisas todas, isso daí é o que se tem, né? Enfim, o STF mandou a lista quádrupla, os quatro nomes, para o Lula, e o Lula escolheu justamente o André Tavares e o Floriano de Azevedo Marques, né? Então, os dois homens que tinham na lista. Ignorou as duas mulheres que tinham na lista e escolheu os dois homens que tinham na lista. E aí já ficou muita gente chateada. Lula ignora a pressão e escolhe dois homens para vagas do TSE. Esse pessoal tá achando o quê? Que o Lula tá cagando pra essas pautas? Essas pautas é só de eleição, gente. Ele fala essas coisas só na eleição. Ele tá cagando pra mulher, pra negro, pra indígena, pra meio ambiente. Isso aí é só pra eleição pra ganhar voto, pô. Vocês sabem disso, caramba. Enfim, realmente chega a ser engraçado isso, né? Mas, de novo, escolheu esses dois, qual foi a lógica de escolha? Como eu falei, um deles era amigo do Alexandre de Moraes, né? Então, esse já tava decidido, já. O Lula não teria coragem de ir contra o cara que botou ele na presidência, né? Agora, fora isso, o outro, ele escolheu, preferiu o homem também. Certamente aí que tá a grande questão, né? A esquerda, a mídia aqui, tá todo mundo dando como certo que o critério de escolha do Lula foi justamente que ele quer o pessoal pra deixar Bolsonaro inelegível. Ele quer Bolsonaro inelegível de qualquer jeito. Eu não sei não, tá? Eu acho que o Lula prefere que Bolsonaro não fique inelegível. Eu já falei isso pra vocês. Essa ideia de que pro Lula é melhor tornar o Bolsonaro inelegível, meio que não conta não. Porque o Lula sabe que a melhor chance que ele tem de ganhar em 2026 é se for contra Bolsonaro. Se for contra qualquer outra pessoa, ele tem menos chance de ganhar em 2026, né? Então, no final das contas, ele prefere deixar Bolsonaro elegível. E, além disso, tem aquele efeito que eu já falei pra vocês, que muita gente do pessoal isentão que apoiou o Lula no início, ainda tem o pessoal que ainda fica assim, não, é melhor deixar o Lula lá, porque se tirar o Lula agora, vai voltar o Bolsonaro. Então eu prefiro deixar o Lula lá e deixar quieto, né? No momento que Bolsonaro estiver inelegível, essa turma automaticamente, e essa turma inclui Alexandre de Moraes e Geraldo Alckmin, essa turma toda automaticamente passa a não ver impedimento nenhum em bater no Lula. E aí, meu amigo, o Lula já tá caindo de podre antes disso. No momento que essa turma toda, que é isentosfera, que apoiou o Lula, que fez o L e coisa e tal, perceber que não precisa mais apoiar o Lula, que não tem mais o receio de Bolsonaro, meu amigo, eu sinceramente acho que o Lula não dura muito tempo depois disso. Então, ao contrário, eu acho que o Lula deve ter conversado com esse pessoal aqui justamente no sentido contrário. Ele não quer a inelegibilidade do Bolsonaro, né? Estão falando aqui não que vai tornar Bolsonaro inelegível e não sei o que lá e coisa e tal. Eu acho que ele não quer isso não. Eu acho que no final das contas ele prefere não tornar. Vamos ver, porque na verdade aqui o que você tem é uma queda de braço. Você tem de um lado o Alexandre de Moraes, que claramente quer tornar Bolsonaro inelegível. Ele é da turma, da elite aristocrática de Brasília. Eu falei pra vocês, esse pessoal pegou o Lula, ressuscitou o Lula do mundo dos mortos políticos justamente porque viu nele a única alternativa de tirar Bolsonaro. Nenhum outro candidato tirava Bolsonaro. Então, eles ressuscitaram o Lula pra fazer isso. Só que eles não gostam do Lula também, não. Esse pessoal não ama de amores o Lula, não. Então, no final das contas, o mais provável é que eles estejam esperando apenas o Bolsonaro ficar inelegível pra dar o golpe final e tirar o Lula da jogada. Como é que eles vão fazer isso? Se eles vão mandar matar o Lula? Se eles vão dar um jeito do Lula renunciar, né? Porque não é difícil, né? É só falar pro Lula, olha só, se você não renunciar, a gente prende você de novo. Então, ele renuncia. Ou se eles vão fazer um impeachment, como que eles vão fazer pra tirar o Lula, eu não sei. Mas a minha visão é que no momento que Bolsonaro se tornar inelegível aparece um alvo na testa do Lula, assim. O Lula vai ficar andando com alvo, assim. Sabe aqueles alvos, assim, ó? É, se fosse o Lula, eu tomava cuidado com isso. Não é brincadeira, não. O que mantém o Lula vivo politicamente é o fato de que muita gente ainda tem medo que se tirar o Lula, volta Bolsonaro. Então, vamos ver como é que vai ser isso daí. Enfim. Entraram esses dois outros aqui, que certamente são pro Lula, certamente. Mas na questão do voto contra Bolsonaro é que eu não sei. Se eles forem pro Lula mesmo, eles vão votar contra a inelegibilidade do Bolsonaro. Se eles forem pro Alexandre de Moraes, eles vão votar a favor do impeachment, da inelegibilidade do Bolsonaro, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu já falei pra vocês, eu tô muito tranquilo com isso. Eu acho que não tem motivo nenhum pra tornar o Bolsonaro inelegível. Mas vocês viram com o Deltan Dallagnol, né? Motivo é o que menos importa, né? O que importa é só o TSE querer alguma coisa diferente, coisa e tal. E, aliás, diga-se de passagem, até o próprio governo já tá admitindo que a jogadinha de tornar o Deltan inelegível foi justamente pela vaga do STF, né? Lembra? Agora, vocês ouviram primeiro, eu falando, ninguém tava falando disso. Eu falei aqui no meu canal que, olha só, certamente o Benedito Gonçalves tá querendo a vaga no STF e, com isso, o Lula falou com ele que o custo dessa vaga era tirar o Deltan Dallagnol e, talvez, até o Moro também. Não sei, não. Talvez tenha mais custo nessa história. Provavelmente, o Benedito Gonçalves não vai ser pra essa primeira vaga que já está aberta. Vai ser pra segunda vaga que ainda vai abrir quando sair a Rosa Weber ou a Carmen Lúcia. Agora, eu não sei. Uma das duas, elas se aposentam agora no final do ano e aí abre outra vaga. Deve ser essa vaga, a do Benedito Gonçalves, né? Enfim, é o que tá se desenhando aqui com essa história. Olha que coisa, né? Vamos ver quem é que tá mandando mesmo no país, se é o Lula ou se é o Alexandre de Moraes, quando tiver a votação da inelegibilidade do Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.